Está tentando arrancar um toco ali, olha, não é que ele vai arrancar? Olha, 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 vai arrancar. Ô, arrancou. Mas isso é um dentista, rapaz, arrancou é igual arrancar dente. Você vai pôr isso aí aonde agora? Fogão de lenha? Ô, beleza, isso aí é o Roberto. Roberto, rapaz, não conta para ninguém, não. Olha ele aí, ó. Ah, o Roberto, vai levando o gaio. Roberto leva gaio. Tchau. Tchau.